Eu tenho um grande amigo chamado Sérgio Malibu e eu aprendi alguns passos com ele, passos que eu uso nos meus shows e é mais ou menos assim, vou tentar mostrar pra vocês alguma coisa Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Malibu eu queria contar um pouquinho das histórias que estão acontecendo comigo nessa época que está todo mundo em casa enclausurado e agradecer mais uma vez a Deus que está me dando uma oportunidade eu agora estou fazendo comentários nas lutas de um evento que vai ficar famoso, se Deus quiser chama-se Ucaxampio, Ucaxampio é um evento nos moldes dessas lutas casadas é um torneio na verdade, tem épocas que é só de pesadíssimos, tem épocas que é só dos médios primeiro são sorteados as lutas e nos primeiros eventos são seis atletas contra seis atletas eles lutam sete vezes e as regras são, os dois primeiros minutos tem que ser só vale finalização, ponto, queda, nada disso vale, vantagem, nada disso vale e depois nos últimos cinco minutos é que começam a valer as regras então, por que eu estou querendo falar do Ucaxampio? O Ucaxampio é um evento que também ia ser feito em maio agora, por causa desses problemas todos vão ter que remarcar, né? então eu não estava passando um momento, todo mundo estava passando um momento difícil principalmente os professores de Jiu Jitsu, com as academias fechadas tive uma dificuldade muito grande no primeiro mês e no segundo mês aconteceu de eu fazer esses comentários aí nas lutas pela primeira vez, fiquei muito nervoso hoje mesmo vou gravar mais dez lutas da primeira edição então, eu sinto que está acontecendo uma oportunidade nova na minha vida nunca esperava fazer isso, até acho que eu não tenho um português adequado por ser comentarista, você vê esses grandes jornalistas, esses grandes comentaristas falando mas claro que por eu ser o cara que vivi dentro do esporte há muito tempo principalmente Jiu Jitsu eu tenho embasamento para poder comentar as lutas, com certeza tenho era até um evento de Jiu Jitsu que eu não costumava ver muito porque eu achava, primeiro os campeonatos muito grandes era um tormento, um tumulto, uma gritaria aí entram várias pessoas que você não conhece hoje entram mais de duas mil pessoas em cada campeonato e esse evento com menos gente, com seis, oito, dez, doze participantes você fica mais familiarizado com os atletas e aí um ganha uma, o ganha outro, vai fazendo aquele somatório de pontos e é interessante mas o que eu quero falar, na verdade é que às vezes a gente costuma na hora de rezar, na hora de orar bota na mão de Deus realmente é Deus mesmo é uma coisa inexplicável para quem acredita quem não acredita vai achar que a energia da atração se você é um cara que atrai coisa boa essas coisas boas vêm tem um ditado, se eu acho que eu mereço o universo manda para o meu endereço então é alguma energia muito forte que faz as coisas acontecerem quando você é uma pessoa positiva do bem eu quero falar isso porque muita gente, tem muito campeão, muito medalhista aí mas pensa bem, o que é esse medalhista o que é esse campeão ganhou, foi invicto naquele ano foi super campeão, super fero o que é esse cara deu de volta para outros lutadores, para outros atletas o que é que ele deu de volta para o esporte tem muita gente que gosta de botar uma faixa para poder dizer que é aquilo muita gente gosta de falar do passado eu fiz isso, eu fiz aquilo mas o que é que essas pessoas tem dado de contribuição para o mundo do esporte então eu modéstia a parte eu recebo muitos comentários e ligações mensagens me agradecendo por ser uma pessoa de verdade por que de verdade? porque eu sou um cara que errei um cara que acertei procuro acertar mais hoje mas sou um ser humano cometi vários enganos na minha vida e não tenho a menor vergonha de falar claro que eu não vou ser minucioso e explicar olha fiz isso no dia tal porra eu não vou não vou falar porque não vai não vai ser bom para a minha imagem mas com certeza aqui está declarado que porra nunca fui um santo já briguei na rua já andei com a rapaziada da pesada no Rio de Janeiro já fiz uma série de coisas e hoje devido ao esporte ter entrado na minha vida eu consegui escolher ou de repente essa energia grande de Deus ou energia positiva me botou no lado certo da vida não sou nem eu eu demorei muito para ver que realmente o que o jiu-jitsu fez por mim o que o esporte fez por mim muita gente ah não você sempre fala muito os meus mestres os meus mestres cada um está no lado cada um está vivendo a vida deles e o meu grande mestre faleceu então eu falo no nome deles porque se eu sou o que eu sou hoje foi porque eu dei o primeiro passo eu costumo dizer que a faixa branca é a faixa mais importante então faixa branca você tem uma decisão tem gente que eu coisa ah vou para a academia em fevereiro eu entro nós já estamos aí em maio o cara ainda não entrou eu brinco com ele vai entrar em fevereiro do ano que vem ano que vem eu desperto então essa decisão do cara entrar no jiu-jitsu principalmente encontrei agora um rapaz aqui fui passear com o meu cachorro um rapaz forte não reconheci na volta eu reconheci porra você está mais forte não até diminui um pouco porra estava mais forte o cara era fortíssimo porra crossfit em geral aí eu chamei o cara para treinar o cara porra falei porra estou precisando um rapaziada assim igual você para botar a linha de frente para me defender ainda brinco assim botar uns cachos com a grossa desse e ele dizendo que estava cheio de dor cheio de dor falei cara o dia que tu não tiver com dor teu corpo o teu espírito já não está mais no teu corpo então todo mundo tem dor eu comecei a correr agora nesse negócio cor da rua meia rua aqui que estou começando a correr porra fazer uma guarda está difícil entendeu eu tenho um parceiro que só treino eu e ele porra dificílimo treinar porque esse treinamento de corrida ele vai forçando a virilha e vai afinando o teu corpo também a corrida então mas estou trabalhando isso por causa do meu pulmão então trabalho melhor o pulmão e começa a ficar dolorido então todo mundo tem dor dificilmente o cara não tem dor não tem dor e se parar de malhar acho que a dor até aumenta então os caras tem dificuldade de entrar no jiu-jitsu então depois que você entra como eu que faço isso desde garoto porra e hoje consigo comentar lutas de jiu-jitsu falar a respeito ter amizade dentro do jiu-jitsu que é uma das coisas mais importantes que eu fiz no esporte com os amigos né cara pô tem um amigo pra caramba e a maioria do jiu-jitsu ou do karatê outro dia estava falando o amigo meu do karatê me ligou quer dizer essa união que eu estou conseguindo ter com outras pessoas das artes marciais em geral até por causa dessa minha posição hoje de apresentador né eu apresento um programa programa osse hoje convido lá no quarentena que é um outro programa também no canal uhu né e agora comentando lutas né então é muito bom é muito bom fazer esporte eu falo sempre com os amigos meus daqui a pouco eu vou ligar já está bem cedinho eu acordei bem cedo estou fazendo esse vídeo conforme eu prometi vou tentar fazer um por dia e um amigo meu virou e falou pô cara como é bom ter família né porra eu tenho sete irmãos mas são todos separados né minha família era uma família grande mas cada um fica cada um por si né e Deus por todos né aquela frase que a gente conhece e ele me falando ele tem uma família mais unida e ele me disse que que como é bom ter família aí eu falei mas por que lá meu irmão fez umas compras pra mim trouxe isso carne boira trouxe isso aí eu falei ah é que legal cara aí eu falei quem fez isso por mim agora a semana passada foi um aluno um aluno na minha academia que treinou comigo em 1980 que voltou a treinar tem 60 anos tá bem forte o cara até fiz um vídeo dele do Fernandão Fernandão que era aluno do Rollins também hoje treina comigo criamos um vídeo de amizade agora que nas antigas a gente era meio rival dentro do tatame que ele era muito cheio da marra muito forte ele tem uma guarda também com o pé na ferida outro pé no pisco meio aranha aquela guarda tradicional das antigas que a garotada nova passa sufoco pra passar a guarda dele esse cara me ajuda me ajudou no primeiro mês no segundo agora graças a Deus até através do youtube entrou uma monetizaçãozinha e me salvou entendeu então não vou precisar mas pô a minha família com certeza a família que tá mais unida comigo é o pessoal do jiu-jitsu né gente do brinco né porra me liga me liga e fala meu filho não sai de casa não sai de casa fica em casa se cuida aí eu no primeiro mês já nós estamos indo pro segundo eu pensei pô me ficar em casa me cuidar dá vontade mas a geladeira tá vazia eu não posso ajudar eu não posso ajudar mas se cuida como é que você vai se cuidar em casa se você não tem banana se tu não tem um macarrão se tu não tem uma batata como é que tu vai se cuidar então a academia ela o pessoal que é unido a você ele cuida de você literalmente se você tiver mal de saúde eles vão conversar sobre isso com você se você tiver mal financeiramente eles vão conversar com você eu tenho um aluno meu faixa preta que um que um outro amigo nosso alemão que vem pro Brasil uma vez por ano que faz aula comigo pô já mandou um dinheiro pra esse meu amigo faixa preta que mora numa comunidade então um se preocupa com o outro o outro emprestou um dinheiro por um faixa azul emprestou por um faixa marrom que também mora numa comunidade e assim vão acontecendo as coisas dentro de uma boa academia com um bom mestre ouço falar outro dia entrevistei o Abeyan também ele falou que porra quem tem condições acerta ajuda a academia a se manter quem não tem claro que o professor não vai sacrificar ainda mais no momento desse volta e meia eu recebo as ligações de cobrança eu falo meu irmão não tem condições como é que eu faço aí brinco sempre brinco depois falo sério não é o momento eu não consigo pagar vocês como também tem muita gente que faz exatamente comigo eu tenho um dinheiro grande pra receber de um negócio que eu fiz e o cara não dá vai cobrar ele vai te dar a mesma hora rapaz tá tudo parado eu não vou poder te acertar então nesse momento né eu vim aqui pra agradecer mais uma vez eu realmente quando eu oro outro dia eu tava falando minha mulher é muito religiosa ela fala tem que orar toda hora que eu rodo eu começo a minha oração agradecendo mas eu não forço isso eu agradeço pela vida que eu tenho né e agradeço pelos meus que estão em volta de mim né e aí as coisas vão acontecendo até hoje Deus acha que de repente não foi a hora ainda de eu ser rico porque até hoje cheguei a ser rico uma época conheci o que é ser rico conheci o que é ser pobre minha família foi rica minha família ficou pobre eu fui rico porque eu fiz negócios bons e depois esses negócios deram errado e eu fiquei pobre também então a vida inteira e agora eu tenho uma vida mediana né uma vida bem confortável bem tranquila aquela fogueira pequena né preciso de pouca lenha então entra um pouco de dinheiro já fico feliz já vai dar pra manter um mês mantendo um mês mantendo outro claro que eu penso no meu futuro né estabilidade muita gente pensa na estabilidade estuda pai tem um mês só de férias aquele eu chamo de escorre tudo bem cada um tem um estilo de vida mas a minha vida aqui não tem muita estabilidade é uma vida boa demais né porque hora eu tô num lugar hora eu tô num outro lugar tô viajando até hoje 60 anos tenho a minha casa moro só eu e meus cachorros quer dizer tenho minha minha liberdade aqui né não tem meus filhos já tem 30 anos os meus enteados nove são a responsabilidade é da mãe do pai eu sou só o amigo então é fácil chegar a ser o amigo quando eu quero tá lá eu tô quando eu não quero tá lá eles vêm pra cá ou não eu fico aqui na minha e queria também falar cara a importância eu tenho uns alunos mais novos como é bom você ouvir dos teus alunos eu tenho um alunos moleque forte e eles me falaram assim pô mestre eu convivo muito bem sozinho o que que é conviver bem sozinho cara quando eu vejo um cara desse falar pra mim convive bem sozinho ele vive 100% bem sozinho se ele tiver uma mulher uma namorada ele vai viver 150% bem sozinho porque independente se ele vai ter ou se ele não vai ter ele vive bem sozinho convive bem sozinho um tinha sofrido um trauma quando era garoto então ele sempre fica mais escaldado sempre quando a mulher gosta muito dele é um garoto bem boa pinta novo tudo 27 28 anos um foi e contou uma história que uma mulher aprontou com ele então ele hoje tem medo de se entregar e vive bem sozinho mora com o pai outro mora sozinho trabalha tem um bom negócio faz a ginástica dele é bem sucedido no trabalho dele bom de conversa boa pinta e ele fala mas boa às vezes eu estou com uma pessoa dois meses e depois fico dois meses sem ninguém e vejo pessoas que eu conheço não vou citar nome forte moleque mas com a cabeça fraca só fica bem se estiver acompanhado de uma namorada por exemplo então é muito legal você saber que eu estou no caminho certo é o que eu penso eu penso na saúde e na saúde financeira física e financeira se eu estiver fisicamente bem e financeiramente com o suficiente para viver fisicamente bem eu digo porquê eu gosto de malhar duas vezes por dia se eu conseguir fazer ginástica de manhã e dar um treino de noite ou vice-versa eu fico muito feliz e eu ocupo o meu tempo infelizmente com a idade que eu tenho eu não posso fazer uma ginástica muito longa eu não consigo mais treinar duas horas eu não consigo malhar duas horas então o meu máximo é uma hora uma hora de malhação eu malhei muito e treinar se eu treinar perto de 30 minutos eu treinei muito 30 minutos que eu digo em vários treinos então eu acho muito bacana o cara que é novo e que tem condição de fazer porque quanto mais tempo você está malhando menos sozinho você se sente e se você malha muito quando você está sozinho você está cansado então você também que está cansado você consegue descansar então cara fica aqui umas dicas aqui eu sempre falo isso cuida de você e aquele cara que é carente eu falo meu irmão cuida do seu jardim que a borboleta aparece conhece o vovô ficando por aqui vamos para o próximo vídeo amanhã espero que vocês tenham gostado da dica do Sérgio Malibu olha só eu não vou entrar no canal do Malibu para de insistir com isso ok ei 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 ei